Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, estamos juntos aqui. O nosso tema de hoje é Ele ou ela vai te procurar? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar E vamos descobrir também se demora essa procura, né pessoal? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, sigam o canal, se inscrevam, deixem o seu comentário Com isso você está ajudando o canal e o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? O nosso tema, já falei pra vocês, vamos ver se ele ou ela vai te procurar E se demora essa procura Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ativado o sininho Os novos inscritos Os inscritos antigos Muita gratidão por vocês estarem participando, tá bom? Quero mandar logo o pessoal lá de Florianópolis O pessoal de Santa Catarina O pessoal de Minas Gerais Espírito Santo O pessoal de Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo O pessoal de Pernambuco, Maranhão, Manaus, Alagoa Ceará, todo mundo ligado no nosso canal Quero lembrar vocês também da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Últimos dias da promoção A não ser que vocês peçam pra continuar Vamos dar continuidade, tá bom? E vamos para o tema Se ela ou ele vai te procurar e se demora Opção 1 Santa Catarina Opção 2 Santa Bárbara Opção 3 Santa Saracali E opção 4 Nossa Senhora das Graças Lembrando que a opção 1 e 2 São pra pessoas Que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3 e opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada, tá bom pessoal? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso Quem escolheu a opção número 1 A opção da Santa Catarina Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? E faça a sua escolha com mais calma Lembrando que é uma consulta com várias energias Se não combinar com a sua energia Você faça uma consulta particular Ou passe para o outro montinho, tá bom? Simples assim Canal Enigma do Oriente Opção 1 Da nossa querida Santa Catarina Vamos ver se ele ou ela vai te procurar E se demora essa procura, tá? Traz energia dessa pessoa pra cá Para que possamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa Que é muito importante a sua mentalização, tá? Mentaliza a pessoa Vamos ver se ele ou ela vai te procurar Eu sou Igor Silva Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Quem gostar desse vídeo Deixe o seu like Deixe o seu coraçãozinho verde Quem pôr o coração verde Eu vou saber que você está gostando, tá? Esse é o nosso código Nosso coraçãozinho verde Que é o seu recado Dos anjos pra você Bom, vamos lá Pra você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai te procurar E se demora Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Então pessoal Pra você que fez a sua escolha aqui Pela opção número 1 Se essa pessoa vai te procurar Olha pessoal, aconteceu uma coisa muito ruim Entre vocês Uma ruptura Houve uma separação Houve todo um transtorno, correto? Você Essa pessoa te magoou Você magoou essa pessoa Houve uma briga O mais legal disso tudo É que tem uma energia aqui De reconstrução, tá gente? Tem uma energia aqui De mudança Brusca na sua vida Foi preciso acontecer Uma coisa ruim Para que possa vir agora Uma grande mudança E uma coisa boa Melhorar Eu vejo uma energia melhorando Uma coisa boa acontecendo Houve uma separação aqui Pra maioria das pessoas Lembrando que esse montinho Não é pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Houve essa separação Só que essa pessoa Não está contente Com as coisas da forma que estão Por quê? Porque essa pessoa tem muito apego a você Tem muito desejo E essa pessoa tem muita paixão por você também É uma pessoa que pensa demais em você E essa pessoa aqui Hoje, hoje Ela está pensando, vibrando Uma vontade imensa De conversar com você Pra tentar resgatar O que foi perdido aí Pra tentar consertar O que houve aí Nessa briga aí Por quê? Vejo que essa pessoa Está longe de você Mas eu vejo Que o desejo dela De se movimentar É muito grande E essa pessoa Está ficando confiante Em voltar Para os seus caminhos Pra tentar conversar com você Para que essa discórdia Essa discórdia Passe Que vocês possam ter Um ponto de vista aí Na mesma direção Que vocês possam ter Uma transformação Nessa energia Essa pessoa deseja Uma reconciliação com você Deseja ter uma conversa Com você Eu vejo Um movimento favorável Pra você Essa pessoa Ter uma conversa E vejo isso acontecendo Com rapidez Demorou um pouco Mas agora eu vejo Essa pessoa Indo até você Realmente Ela vai te procurar Entendeu? Vai ter uma procura Essa pessoa Que vai querer Conversar com você Não demora Vai haver Vai haver essa conversa Porque se faz Por necessário Essa pessoa Realmente Ela vai te procurar Eu vejo ela te mandando mensagem Ela te procurando Porque ela quer ter um triunfo Com você Quer ter vitórias Novamente Aqui a pessoa Vai te procurar Essa pessoa Ela procura Saber tudo Sobre você Não te esqueceu Não consegue Te esquecer É uma pessoa Que ela quer Te mandar uma mensagem Ela vai se comunicar Entendeu? Pra poder acabar Com essas fofocas Com esse monte De coisa Que aconteceu Na vida de vocês É uma pessoa Que ela está Com a pretensão De trazer Uma nova etapa Na vida de vocês Uma nova oportunidade Uma coisa mais sólida Uma relação mais séria A pessoa está Com um ponto de vista Totalmente diferente Ela quer colocar O que ela está Pensando em prática Porque ela quer Uma estabilidade Uma segurança Com você novamente Tá bom? Ela já planeja Ter essa conversa Com você Não é ilusão sua Essa pessoa te ama Te ama E agora Ela está Com a consciência Do que tem que fazer Tá bom? Essa pessoa aqui Não vai demorar Pra fazer isso Que eu estou falando Com você Tá? Porque mais uma vez Vem a carta Falando de apego Essa pessoa Tem um apego Muito forte Por você E ela já planeja Vim na sua direção Mesmo Por quê? Como eu falei Ela está com mais Compreensão das coisas Ela está com a ideia Clara Tudo Tudo está mais forte Tudo está mais nítido Na mente dela E o equilíbrio Está maior Hoje Essa pessoa Não pensa só no impulso Ela pensa com a mente Mesmo Pensa com a certeza E pensa Realmente Equilibrada Ela não é mais Aquela pessoa Que você conheceu Desequilibrada Que age por impulso Realmente Aqui ela sabe O que ela quer Qual o recado do universo Para você? Sua vida amorosa Pode estar sendo afetada Por criancice Não deixe que problemas Financeiros Atrapalhem seus caminhos O que isso quer dizer? Como eu estou falando Para você Tem que haver Um equilíbrio Tanto dessa pessoa Como o seu Por quê? Para que você não possa Deixar que outros Problemas Estragam a sua vida amorosa Quando você aprende A dividir as coisas Você entra Numa harmonia E isso fica Mais benéfico Para você Em todas as áreas Por quê? Você passa A ter o controle Da sua vida E não mistura As energias E com isso Não tem briga Não tem discussão E vocês Quando conseguem Quando vocês conseguem Equilibrar as energias A solução Sempre vem Pessoal Essa pessoa Aqui ela vai Te procurar E não demora Para o pessoal Do montinho Número 1 Da nossa querida Santa Caterina Lembrando Que são energias Generalizadas Se não combinou Com a sua realidade Passe para o outro Montinho Ou faça Uma consulta Particular Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos Búzios, tarô E baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Tá bom pessoal? Quero mandar logo O pessoal aí Da Alemanha Estados Unidos México Portugal Paraguai Uruguai Suíça Suécia Holanda Dinamarca Moçambique Todo mundo ligado Aqui no nosso canal Enigma do Oriente Vamos pessoal Para a opção 2 Dela Da poderosa Santa Bárbara Pra você Que já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Aqui vai te procurar No dia de hoje Se ela vai te procurar E se demora Tá pessoal? Não necessariamente No dia de hoje Vamos ver Se essa pessoa Aqui vai te procurar Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Salve Yansan Salve Santa Bárbara Vamos ver Se essa pessoa Aqui vai te procurar Mentaliza Essa pessoa Aí por favor Será que Ela vai te procurar? Quero agradecer A todos Que estão assistindo Esse vídeo Se você está Vendo esse vídeo Não é por acaso O universo A espiritualidade Tem um recado Para você Obrigado por você Estar Assistindo esse vídeo Tá bom? Acredita Que nesse vídeo Pode ter uma Mensagem Para você Que realmente Pode mudar A sua história Somos do canal Enigma do Oriente É um sonho Ivo Silva Mentaliza aí Pessoal Já criei o canal Para colocar as simpatias Confirma aí Quem vai lá Curtir o canal Das simpatias Já está pronto Já está pronto Quem botar Coraçãozinho verde Eu vou entender Que quer simpatia também Recado do universo Para você Vamos lá Para você Que escolheu A opção 2 A opção Da nossa querida Santa Bárbara Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Lembrando que Essas tiragens São para pessoas Que nunca Que já tiveram Relacionamento Tá bom? Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Né pessoal? Traz a energia Dessa pessoa Para cá Então pessoal Para você Que escolheu Aqui a opção Número 2 Da nossa querida Santa Bárbara Essa pessoa Vai me procurar Igor Bom Olha só Para início de conversa Essa pessoa Te ama Tá? É um amor Veradeiro Gosta de você Eu vejo aqui Que É Essa pessoa Deseja uma Reconciliação Com você Aqui vocês Também estão Separados Tá? Só que Mesmo sentindo Esse amor Todo Tendo Todo Todo esse Sentimento Por você Essa pessoa Tá buscando Sabedoria Ela vai ficar Isolada No cantinho Dela Na solidão Pensando Na vida Pensando Em tudo Que aconteceu Para poder Tomar Algum Tipo De Posição Tá gente Não vejo Essa pessoa Aqui Te procurando No momento Por quê? Porque Essa pessoa Aqui Necessita De um Tempo Para ela Tá? É uma Pessoa Que tem Medo Tem Dura Tem Arrependimento De tudo Que fez Sabe Que também Errou Com você Isso Deixa Essa pessoa Angustiada Tá? Essa pessoa Está Sentindo Derrotada E por isso Que ela não vai Te procurar Agora Tá gente Por quê? Porque ela está Buscando Solucionar Os problemas Dela Ela está Numa análise Crítica Da vida Dela Dela Mesmo E ela está Buscando Um esclarecimento Racional Para poder Saber O que vai Fazer Da vida Dela Por isso Que ela está Quieta Por isso Que você Não tem Notícia Dessa Pessoa Por quê? Ela está Fria Ela está Procurando Um sentido Novo Na vida Dela Ela está Procurando Na verdade Veio a luz Na verdade Para ela O que é Verdade Veio a luz O que isso Quer dizer Isso quer dizer Que essa pessoa Está tirando Um tempo Para ela Para ter Uma conexão Com ela Mesma Para ela Poder Ver No modo Geral Tudo Que aconteceu Na vida Dela Para que ela Não possa Errar Mais Então Ela está Com uma Energia De estagnação Ela está Parada Buscando Realmente Ter o Conhecimento Dela E da Vida Dela Para que ela Não possa Errar Da mesma Forma Que já Errou Assim que ela Fizer essa Alta análise Assim que ela Realmente Se corrigir E corrigir Onde ela Sabe Que ela Errou Que ela Sabe Onde foi Que ela Errou Aí eu Vejo Ela se Movimentando Para poder Vim Falar Com você Por que? Porque ela Vai ter Feito Uma mudança Positiva Na pessoa Dela No jeito Dela Porque essa Pessoa Que sabe Que tem Que mudar O jeito Dela Aí sim Aí ela Vai ficar Pronta Para vir Atrás De você Porque Tem amor Por você Abriu com amor E está fechando com amor Essa pessoa te ama Só que ela Precisa Fazer Essa reciclagem Na vida Dela Na mente Dela Para que ela Para que ela Possa Realmente Ficar Equivalente A você Ser uma Pessoa Melhor Vale a pena Lutar Por essa Pessoa Vale a pena Esperar Se você Assim quiser Tá Essa pessoa Aqui Ela vai Realmente Tirar Os conflitos Da vida Dela Primeiro Para poder Te procurar Então Demora Um pouquinho Sim Para essa Pessoa Te procurar Por que? Porque ela Está parada Analisando A vida Dela Ah, então Ela não me ama Não Te ama Muito Te deseja Quer uma Reconciliação Com você Só que é Necessário Ela passar Por esse Problema Tem situações Aqui que Essa pessoa Tem vícios E ela Precisa curar Ela precisa Se recuperar Tem situações Aqui que Essa pessoa É Tá passando Por uma Depressão Ela tem Que se curar Então São várias Energias Aqui Essa pessoa Só vai Te procurar Só vai Mandar Mensagem Assim que Ela sair Dessa etapa É uma etapa Da vida dela Ela não pode Pular Ela tem Que fazer Isso Entendeu? Para que Vocês possam Realmente Viver o amor De vocês Tranquilo Mais tarde Tá bom? Até porque Tem muitas Pessoas aqui Que até Família Tem Nesse jogo Aqui Tá bom? Vamos ver Energia dos Anjos Para você Que escolheu Opção 2 Da nossa Querida Santa Bárbara Deixe seus amigos Ajudarem Peça ajuda A seus amigos Lua de mel Assim Que essa pessoa Sair Desse momento Dela Em vez de amigos Ajudando você Ajudando ela A vocês Ficarem juntos A vocês Terem uma união Novamente Tá no caminho Tá no destino Tá pessoal? Bom Se você achou Que essa leitura 2 Não foi pra você Faça uma consulta Particular Com a sua Energia Nosso Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área Amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo Whatsapp Sem necessidade De marcar horário Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Quero mandar Alô Para todos Os inscritos Novos do canal Todos os inscritos Antigos Todas as pessoas Que deixam Seu depoimento Todas as pessoas Que deixam Seus comentários E todos vocês Que compartilham Esse vídeo Muito obrigado Que a Santa Saracali Abençoe a vida De cada um Que tudo que você Me desejar Desejar o canal Possam voltar Para a sua vida Três vezes mais Tá bom Parabéns Pela sua atitude Porque cada vídeo Que você compartilha Você ajuda alguém Também E tem muita gente Precisando de ajuda Nos dias de hoje Tá bom Opção 3 Da Santa Saracali Você vai mentalizar A pessoa E vamos saber Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Tá bom Lembrando que a opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram Nada com esse ser humano Tá bom É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está gostando Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar E se demora Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Mentaliza Essa pessoa Esse é o canal Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Mentalizou a pessoa Você do montinho 3 Da nossa querida Santa Saracali Pra você que nunca Teve nada com essa pessoa Mentalizou essa pessoa aí Trouxe a energia Dessa pessoa Só pra cá Então vamos ver aqui Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Vamos lá O montinho Da Santa Saracali Mentaliza Essa pessoa Vamos ver Se ele ou ela Vai te procurar Se demora Se vai ser rapidinho Será que vai ser rápido Bom Pra você que escolheu Aqui a opção Número 3 Da nossa querida Santa Saracali Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal Essa pessoa aqui Ela passou Por uma possível Separação no momento Ou ainda Pensa na separação Que ela teve Com alguém Tá Por isso Eu falo pra você Essa pessoa Está naquele período Ainda Que ela está Se distanciando Dessa situação Tá Eu vejo que Essa pessoa aqui Ela está indecisa Se segue Um novo caminho Ou se Olha para o passado Pra essa pessoa Que ouve esse término Tá Ela sabe Que ela tem que escolher Uma direção A ser seguida E ela está Entre você E alguém Do passado Dela Tá bom Eu vejo aqui Uma energia Pessoal Uma energia De renovação Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Vai sair Dessa dúvida Ela vai querer Renovar A vida Dela E quando Fala-se Em renovação Aí sim Aparece o renascimento Do amor Aonde aparece Você na vida Dela Ela vai se decidir Ela vai te procurar Sim E vejo Vocês tendo Uma aliança Com essa pessoa Tá Sendo que Essa pessoa Vai ter muito medo De se entregar Totalmente a você Vai ficar um pouco Desconfiada Vai ficar um pouco Com o pé atrás Por que? Ela passou por uma barra Mas cabe você Mostrar para essa pessoa Quem é você Tá bom? Eu vejo essa pessoa Se movimentando E tomando decisões Ao seu favor Tá Ela vai te procurar Sim Demora um pouquinho Que ela vai tomar Essa decisão Tá Eu vejo aqui Que essa pessoa E você Vão ter um grande Sentimento Vocês vão se envolver Sim Só não faça pressão Para essa pessoa Ela não precisa De pressão Ela está passando Por uma etapa Onde ela está Fazendo uma escolha Não te falou nada Mas a escolha Dela vai ser você Tá Ela vai se movimentar Para ter um ciclo Com você Ela vai deixar O passado para trás E vai se entregar Esse romance Com você Por que? Porque essa pessoa E você tem envolvimento Tá Carmo É uma coisa De outras vidas E você vai ter Um ciclo Com essa pessoa Vai ver uma grande mudança Na sua vida E na vida dessa pessoa Eu vejo o destino Trazendo sorte Para você Nessa relação Tá bom Com essa pessoa Espera Não faça cobrança Que você E essa pessoa Vão ficar juntos Tá bom Dê o apoio Que esse ser humano Tanto precisa Qual o recado do universo? Dê uma chance A seu relacionamento Trabalhe A sua parceria Como eu estou falando Química Há uma forte atração Magnética Entre vocês Como eu estou falando Aqui A opção Número 3 Da nossa querida Santa Sara Kali Essa pessoa Está no seu caminho Sim Não faça pressão Deixe ela agir Da forma Que ela acha Correta Dê o seu apoio Que você vai colher Benefícios Nesse amor Com essa pessoa Linda Que está na sua vida Tá bom? Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom, pessoal? Jogamos búzios Tarô E também baralho cigano Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Esse é o canal Da coruja Enigma do Oriente Quem está gostando Desse vídeo Deixa coraçãozinho verde Aí, tá bom? Gratidão por vocês Fazerem parte Da minha vida Tá, pessoal? Sou grato a todos vocês Sou grato a espiritualidade Por mais esse momento Na minha vida E desejo Em dobro Tudo o que vocês Estão me desejando Aí, tá, pessoal? Que toda a espiritualidade Possa te dar em dobro Tudo o que você me deseja Deseja Que seus caminhos Sigam Um caminho Do bem, né? Um caminho De acontecimentos bons De coisas benéficas Na vida de vocês aí É o que eu desejo Para cada pessoa aí Por isso que eu falo Que eu desejo Dobro para vocês Que vocês possam Realmente Ter O triplo Que você me desejar Que você possa ter Porque você merece Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui A opção 4 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Se essa pessoa Vai te procurar Mentaliza a energia Dessa pessoa Por favor Traga a energia Dessa pessoa Para cá Esse é o canal Enigma do Oriente Será que essa pessoinha Vai ficar com você? Será que ela está Gostando de você? Bom Para quem escolheu A opção número 4 Igor Silva Essa pessoa vai me procurar? Sim Tem muito amor aqui Vai te procurar Só que é uma pessoa Que acha que tem Controle sobre tudo Você vai ter que domar Um pouco essa pessoa O ego dessa pessoa aí Mas essa pessoa É uma pessoa boa Tem muito amor aqui Vai querer ter O início de um relacionamento Com você É uma pessoa Muito orgulhosa É uma pessoa Que gosta de mandar Uma pessoa Meio mandona Meio fria Mas você vai adaptar Essa pessoa A você Vejo capacidade total De vocês ficarem bem E terem um relacionamento Muito forte aí Com muita paixão Essa pessoa Já está vendo A sua qualidade E ela agradece a Deus Sempre por estar Por você estar na vida dela Essa pessoa aqui Ela está paradinha Por enquanto Só que ela vai se entregar A você Ela está pensando na vida Ela está dando um tempo Para ela mesmo Para ela tomar a decisão certa E você É a decisão dela Ela vai querer algo sério Com você Porque te acha Uma pessoa leal Fiel E aqui tem um possível Envolvimento sério Um casamento Um noivado Um namoro Ou até morar junto Tá gente Você e essa pessoa Tem uma história Se vivida Tem muito desejo Vai vir a comunicação Não demora Os pensamentos dela Estão em você Essa pessoa acredita Que é a hora De sentar E conversar Com você Para colher Os frutos Que o amor De vocês Entendeu Vai dar Vem notícias aí Favoráveis a você Que vão trazer Uma estabilidade Eu vejo aqui Uma paixão No ar E oportunidade Chegando até você Aguardem A oportunidade Para vivenciar Esse amor gostoso Com essa pessoa Recado dos anjos Para você Há uma forte Atração magnética Aqui Você merece amor Você é uma pessoa Amável Essa foi a leitura De hoje Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo E diga para todo mundo Eu sou uma corujete Do canal Enigma do Oriente Um beijo Do I Do I Do I Obrigado.